Oi, pessoal. Olá, pessoal. Vou te dar a favor. A última vez que nós entramos com o tema sobre o sobrefitting, e dissemos que o sobrefitting é um modelo muito específico ou muito específico ou muito específico ou muito específico ou muito específico para o dataset. Então, o nosso dataset é um modelo que vai acontecer e vai fazer uma nova data. Então, a maior parte do que o resultado é um modelo que vai ser um modelo que vai ser um modelo que vai ser um modelo. Como vimos no Decision Tree, é uma forma pequena, que ela é muito pequena de nível 1, e por isso, ela vai ter uma forma de under-fitting. Então, vamos nos perguntar sobre a área na parte, como vimos, para que possamos fazer a melhorar a generalização, e a menor errores. Vejemos essa coisa, que eu posso fazer o Turing de Parameter de Algorithm Por causa do algoritmo, nós vamos entrar hoje em Random Forest Ok? Em Random Forest Esse é mais sofisticated machine learning algorithm, ou seja, o maior de algoritmo de Decision Tree Decision Tree é uma comparação simples Na verdade, nós não falamos sobre o Turing como algoritmo de Algorithm Decision Tree é uma forma comum que a ideia é que ela vai adicionar o Atribute e vai adicionar o Atribute para o RootNode e depois que o Atribute vai adicionar o Atribute vai adicionar o Best Split Value e não falamos sobre o RootNode se o RootNode é maior ou maior ou maior de valor Então, o primeiro é o Atribute e o outro é o Atribute vai adicionar o Split Value e vai adicionar todo o Node porque ela vai adicionar o Subtree e vai adicionar o Recursive e vai adicionar o Recursion o Algoritmo vai adicionar o Recursion até que ele vai adicionar o Turing agora, a lei de adicionar o Atribute e a lei de adicionar o Atribute e a lei de adicionar o Split Value pode mudar de algoritmo porque assim, eu tenho mais de Decision Tree Algorithm e tenho mais de Decision Tree Algorithm e a lei de adicionar o Atribute é que a lei de adicionar o Subtree é que o número de Adicionar o Atribute que é o Split Attribute e o Select Attribute e o Split Value e o Split Value e a lei de adicionar o Split é a lei de adicionar o Split é a lei de adicionar como Random Forest e o Sophisticated é a lei de adicionar é a lei de adicionar o fico é a chamada de Many Threes é a chamada de uma série de empresas e como é que eu faço o Prediction? É que ele faz o Prediction para todos os componentes de Trees e isso me dá um Prediction melhor aqui é o exemplo que eu tenho o Train X e o Val X e o Val X e o Val Y e o Códio de Setup essa é a chamada dekomtizar e o Código de SKLARN3 é o Trees e o Val X que é o Caló de SKILEARN3 e o Val X e o Val X e o Val X para ver o Trees e o Val X 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 . 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 O que é o ensignante? É que eu tenho mais de model, por exemplo, mais de tree, em caso de random forest, e eu vou fazer uma combinação em previsibilidade. Isso é uma maneira mais simples, por exemplo, se eu tenho 3 decision trees. Eu tenho 3 Então, para uma vez, eu tenho 3 decisões, 1 diz que o ensignante é 11,300 1 diz que o ensignante é 1 diz que o ensignante é 1 diz que o ensignante é 11,300 2 diz que o ensignante é 14,250 1 diz que o ensignante é 3 diz que o ensignante é 9,720 Então eu vou fazer o Averaging para o Predictions de Decision 3, então esse é o nome do Random ou o Ensemble Method, ou de outra forma, por exemplo, eu tenho o Class, aqui o Class é o Price, que é o House, se eu tenho aqui, por exemplo, o Yes ou No, ou por exemplo, o Positivo ou Positivo, então pode ser o Slope nesse sentido, que o Decision 3 é o Positivo, 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 então eu vou fazer o Positivo, por exemplo, o Decision 3 é o Positivo, o Decision 3 é o Positivo, e eu vou fazer o Combination ou Averaging, e o Averaging é sobre o Positivo Portanto, aqui eu conheço o Machine Learning, Classical Machine Learning, Supervised, Classification, Então, nós colocamos o Decision 3, agora nós entramos em uma outra forma, ou outra forma do Machine Learning, que é o Ensemble Method. Ok? E colocamos o Random Forest, que usa o Bagging. Random Forest, que usa o Bagging. Ok. Então, aqui, o Bagging, o Bagging, que é o Ensemble, que é o Ensemble, e o Ensemble. Então, eu vou fazer o Import para Random Forest. Esse é o que nós vimos na última vez. Nós fizemos o Import de Matriz, o Mean Absolute Error. Ok? E aí, eu fiz o Object, o Class, e eu fiz o Random State. Nós falamos sobre o Random State, e fiz o Fit, e fiz o Predict, e fiz o Error. E você tem o Error, que o Error era 202. Aqui eu vou dizer que o Error, quando nós fizemos o Error, foi 250. Ou o Error, 264. O Error era 206. Não é um problema. Ok? Então, aqui eu vou colocar o Error. Eu vou colocar o Error. Isso é o TEST. O TEST. O TEST no TEST. No, nós falamos, que o TEST no Validation SET foi alrededor de 264,000, aqui eu acho que o Error era 202. Portanto, ele é muito melhor, mais melhor do que o DECISION TREE, como algoritmo para o próprio, ok? O que é o que é o RANDOM FOREST? Aqui você tem o EXERCISE, que é o exercício 10 ou 11, que é o RANDOM FOREST. Só que você pode fazer o import, você pode fazer o class, e você pode fazer o FIT, e você pode fazer o MEAN ABSOLUTE ERROR. Então, esse exercício eu vou deixar para você. É importante ver você a próxima vez, ok? É fácil. Ok, vamos voltar ao exercício, que é o MACHINE LEARNING COMPETITIONS. MACHINE LEARNING COMPETITIONS. Aqui, você pode fazer o exercício, como você pode fazer o MACHINE LEARNING COMPETITIONS. Nós já lembramos antes, que você tem o Caggle, 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 que você tem o Caggle. E o Caggle, que você tem 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 o Caggle vamos começar a captcha não, não, não for free bom se eu vou fazer um exemplo que eu quero trabalhar Sentiment aqui Sentiment Analysis and Movie Reviews ok? eu tenho data sets se você quiser deiações do Twitter eu vou fazer Tweets claro, essa é uma reunião de Twitter com a hashtag com a hashtag com user este hashtag é alguns John com a potential hashtag É isso que você quer ver, o que você quer ver, o que você quer ver aqui é o que você quer ver aqui é o que você quer ver, não o data set Então, você quer ver os desafios, você quer que tenha um desafio com uma relação com uma coisa que você pode encontrar aqui Por exemplo, você quer que tenha todos os desafios entre a empresa e a Pooking Vocês sabem qual é o site ou o aplicativo? A Airbnb Isso é o site da set, certo? E o site da set, o site da set de trabalho, o que você quer ver se você quer ver como é? Nós estamos sempre em torta na fonte da competition Ok? Eu acho que eu gostei de você já perguntou antes sobre o site da set de trabalho, não, não, porque é o site da set de trabalho Eu vou mostrar para você agora, ok? Então, aqui no arreglamento, eu vou pedir para você, por exemplo, como você vai fazer a previsão de que o cliente não vai ser reduzido, ou não vai ser reduzido, ou como vai ser reduzido em um momento, como vai ser reduzido? Portanto, você pode, aqui a pergunta, onde vai um cliente novo pôr seu primeiro experiência de viajante? Uma primeira vez que vai ser reduzido, porque nós vamos fazer um e eu vou mostrar para onde vai ser reduzido, o que vai ser reduzido? para que eu fiz a recomendação para a recomendação. Então, ele vai entrar em um tema recomendação, você quer um competição com a YouTube, tem aqui, YouTube M8 Video Understanding Challenge, você tem o Input, que é um vídeo, e esse vídeo, você precisa fazer a Summarization, ou para que você tenha entendido, o que é um cliente, claro, isso vai ajudar no search, você quer, qualquer coisa que tem a relação com a business, por exemplo, Amazon, vamos ver, na Shopping, essa é a empresa Amazon, é a empresa, e ele vai ter uma competição aqui, e ele vai ter uma competição, e ele vai ter 5,000, e ele vai ter名ado o Employee Access Challenge. O que é? Ele tem 6 anos, ele tem 6 anos, ele tem 6 anos, como é? 6 anos atrás? Não, não, se você virou aqui e fechou ele, ele vai ter todos os resultados e todos os resultados, eles terminaram o seu trabalho. Assim, mas ele vai ter medo de fazer isso, ele vai ter acesso a ele. Então, o seguinte, eu vou dizer aqui, predict an employee's access needs given here his job role. Eu vou dizer para você, qual a任ha sua 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 legenda, secretary? Por exemplo, você vai dizer que o acesso os resultados, ele vai ter acesso em acesso, Ele vai ter acesso no nosso site ou no meu aplicar, então na internet, ele vai ter acesso no acesso apaisão, então você vai ter essas coisas que eu vou te dar. Aqui você vai dizer o jeito de avaliação, aqui você vai dizer o caso do príncipe e o tempo, o tempo, a tempo. E o tempo é para quem fizer o meu campo atrás num tempo, você vai dar uma força de 3 meses ou 2 meses para trabalhar na competição essa é o Jeep Score e depois disso você vai escolher o Winner e você vai dar uma boa coisa e você vai dar uma boa coisa então você vê o late submission mas eu vou saber o que é a competição aqui o data que você vai fazer a competição aqui você vai fazer o Train e o Test aqui é o Sample para o Submission para fazer como ele aqui o Kernel aqui o Kernel que é o que os que trabalham no Data Set como eles fazem Kernel aqui o Kernel e o Discussion que pode ser como o Forum que pode ser um atrecer um atrecer um atrecer ou atrecer um grupo com a competição pode ser como Team e pode ser feito e pode ser feito e aqui o Leader Board essa é a importante coisa o que é o Leader Board? é o Score é o Score então quando você fizer Submission também é o para que você tenha acesso a sua faixa, e aqui são os grupos, que são os grupos. Os grupos que você tem que se usarei e também tem que se ajustar. Claro, aqui tem uma Eu entendo e eu acerto Então você pode entrar em competição como esse tipo de competição até quando você tinha uma submetção mas você quer ver o que é isso para você ter um momento para você ter um momento para ver o que é competição active Essa é uma semana passada então ela ainda está ainda active e ela está até 10 dias Então, você pode escolher uma opção e você pode entrar em uma opção Aqui no datasets Aqui no datasets não tem relação com a competição Então, você pode escolher muitas opções que você pode escolher Então, aqui no dataset você pode escolher um filtro de uma maneira diferente aqui você pode escolher image caption Você pode escolher um filtro imagem caption Você conhece o filtro? Sim, 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 sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim 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 Souls Sim Você pode ver como dissemos na data set, algo que tem a relação com image captioning, eu quero data set com a relação com a saúde Health Analysis, Health Insurance, Marketplace, Mental Health, é a verdadeira Health Insurance Coverage, você pode ver com a saúde muito, porque a saúde é muito importante, porque a saúde é muito importante Então você pode ver com a saúde, você pode ver com a saúde, ok? Aqui tem uma relação com a saúde, Nutrition, Population Statistics, você quer alguma coisa com a saúde? Sentiment Sentiment, que é uma relação com a saúde das suas amigas Twitter Airlines, Twitter U.S. Airlines Sentiments Por isso, uma série de tweets que tem uma relação Ou você fala sobre o planejamento na U.S. Você está em um passeio de um passeio, ou não, a equipe de um passeio muito Ou o passeio de um passeio muito, ou o passeio de um passeio muito Ou o passeio de um passeio muito aqui é a movie reviews ou amazone reviews amazone reviews aqui é a product por isso quando você vê que você se torna aqui, isso é muito importante cada um que tem um projeto ele tenta para olhar o que ele vai dar para que ele possa dar de forma automatic, ou a qual ele está achando a qual ele vai achar com os produtos por isso, por isso, por exemplo, você tem um carro você precisa ver como ele achou o que ele acha que o que ele acha que o tipo é positivo ou o que ele acha que ele acha que ele acha que ele acha que o tipo é negativo Mas o que é o problema? Mas o negativo? O que é o problema? Você quer fazer o extracto para o trabalho Tem pessoas que falam que a bateria está escutando Tem pessoas que falam que a bateria está escutando Tem pessoas que falam que a bateria está escutando Então, você quer fazer o extracto Para o negativo E o que é o negativo? O negativo é o que é? O que é? O scrubbing O scrubbing É que você quer fazer as regrimções Mas o que você quer fazer o coragem Para fazer o complemento com o Eu resolvendo Dato Sines como nós vamos por exemplo Você quer fazer o acessar com o Google Agora eu vou tentar fazer as regrimções Eu vou tentar fazer o afco E você ver os recursos E recebem os que acabam de fazer Os objetivos são todas as regrimções E você quer vir ao projeto e a logística que ela possui aqui. Ok? Kernels é o notebook que você pode usar. Notebook não tem alguma relação. Não tem alguma relação com a data set. Então, quando você está aqui, você vai dizer que você quer que você tenha um código script, como o B-Shar, que você quer que você tenha um código, ou você quer que você tenha um código, ou você quer que seja um notebook que nós trabalhamos com ele, que é Jupyter, que nós queríamos escrever em todo o kernel. Esse é o melhor, porque você quer que você tenha um código, e você quer que você tenha um código, e você quer que você tenha um código. Ok? Então, vamos voltar aqui. Por que eu falei para vocês? Vamos voltar aqui. Outro coisa que você quer que você tenha um exercício para que você tenha um exercício. Como você tenha um exercício. Como você tenha um exercício. Então, este é o exercício. É o exercício. Na mesma exercício, mas você tem algo do que você tenha aqui. Vou escrever aqui. Notebook E se você tiver o link com você, você vai para o Introduction to Machine Learning, ou se você quer que você faça um e-mail, você vai para o Learn e vai para o Introduction to Machine Learning, e vai para o Hack foram Eles, isso vai ser como dizem que você tem aprendido a pergunta, ele vai curtir o mercado ai mais qualificava avez você. Então, aqui Então, aqui Então, aqui o Predicts Predicts Rê com a minha senhora Se você quiser, essa é a coisa muito importante Para você ter uma das competências Então, agora você já fez Predicts é isso, ok? então você vai ver o Out, o que você vai ver com o File porque você tem que ver o que você vai ver com o File e você vai ver com o File e você vai ver com o File então você vai ver o BD Data Frame e você vai ver o Attributes que você vai ver que é o ID como exemplo e também o Sale Price que é o Dictionary como você vai ver aqui é o Key e Value aqui é o ID e o Value, que é o ID de test data aqui é o Key e o Sale Price e o Prediction que você fez então você vai ter o Submission que é o Submission que é o ID e o Prediction para o Test Set que você fez então você vai ver como nós tínhamos na descrição o Read CSV e o que você vai fazer? To CSV só e ele vai fazer o Comma Separated e o Hand que é o Banda Data Frame então você vai ver que você vai ver que você vai ver o Submission.csv que você vai ver e você vai ver o Index que você vai ver o Training é o Fog é o Seu é esse é o o ele te coaching aqui é o o a essaつーナ o o o o o c E aí no local. Simples. E aí no local. Simples. Simples. Acomenment. Simples. Simples. Ok? Depois, o que ele vai fazer? Ele vai fechar aqui e 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 vai fechar aqui não é fechar aqui quando você virasse que toda data que você precisar tem de noesse whitman é super selas Kaitluge e vai fechar aqui um tipo mesma a também easy des этого Submit to Competition É isso aí, se o botão não está fechando Você não vai compartilhar com essa competição Como você pode compartilhar com essa competição? Você tem o link Você pode clicar aqui Aqui o link Aqui está o link Aqui é o link Você pode clicar aqui o link Participate ou Join Você pode fazer Submit Então o link O link O link Não vai ser mais fácil se você tem uma Disablish Então como fazer ele? Você pode ir aqui e você tem que clicar aqui e você pode clicar aqui e você pode clicar aqui e você pode clicar de Submit Ok? Essa é uma tarefa muito importante porque a primeira vez você vai encontrar um dentro da competição e eu vou colocar e eu quero ver onde é o Leader Board ok? não é importante o resultado atualmente o que você quer fazer? você quer trabalhar agora você conhece o Decision 3 e o Random Forest o que você quer fazer? eu quero fazer o exercício o que você quer fazer o exercício? é o exercício de machine learning exercise você tem que entrar na competição porque depois disso nós vamos entrar na competição e eu quero pedir para você para você entrar na competição ok? então nós vamos ver depois que nós terminamos o Intermediate hoje nós vamos escolher o exercício para nós vamos fazer o exercício então você quer ver como é a Submission? ok? ok tem alguém que tem uma pergunta agora? eu estou precisando do exercício então esse é o exercício que está a baixa important ele нет do exercício esse exercício vinho como você quiser você querermar em mim você conseguir dizer, eu vou realizar o benefício você quer adGame você pergi para execute os philtres etc você conseguirá além disso você você以na você já examinou lá watajul e você vai para a documentação, aqui é classificação, aqui é Black Algorithm, Support Victor Machine, Nearest Neighbor, Random Forest aqui é por exemplo, por exemplo, Support Victor Machine, Support Victor Machine é um algoritmo robust, que recebe muito bem, não sempre, mas por causa do Kernel, ou por causa do Supersion que você quer fazer, porque você pode fazer multi classes, você pode fazer Regression, você pode fazer Stochastic Gradient Descent, ou SGD, isso também pode ser um algoritmo que recebeu um algoritmo muito bom, você pode também fazer o Nearest Neighbor, o Nearest Neighbor é que ele se chama Lazy Algorithm, qual é o que é o algoritmo? para que o N appointment Sm exames pr demonstracça como é, e fala que ele é o algo, é reconho de씨. para que ele tenha um agronegível, o Negarlos quando deseja uma galera do должно 131. a Novتي por exemplo, o K é muito bom, por exemplo, o Que para que ele usa 5 habitantes, parece que ele usa v llevarais 5 habitantes farã bemkaya, para aquilo que é atualmente, o que você quis dizer é caros que podem ver no lugar, mas também que vão ver no lugar, no lugar seja o número de regrações e mesmo espaço, e se Grave o Black Maia é uma opção de sebrantão. Então, a gente vê o que ele vai ver como seica. Então, o seu valor vai ser a coragem, esse é o valor de ímposium. porque não é um modelo porque esse negócio não é um modelo e ele diz para você que você vai mudar o input e você vai mudar o output quando você for um previsão você vai fazer isso para você fazer isso que você vai fazer como você ainda não vai fazer que você vai fazer você vai fazer fazer isso, você vai fazer isso e você vai fazer isso Você vai ver que você vai chegar até a próxima e você vai precisar de fazer isso na hora de fazer isso Como? 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 Eu vou te dizer aqui que na competição você pode usar uma forma de random como ele faz Se você quiser usar mais algoritmo e que você vai fazer isso você vai ser adivinado e que você vai ficar aí o que você vai ficar aqui o que eu gostaria é que o seu ranking é para eles могут ser mais algoritmo como você vai fazer mais algoritmo aqui você vai abrir aqui você vai para a Documentation aqui e você vai para a Classification aqui eu tenho um algoritmo aqui é a Support Victor Machine Nearest Neighbor, Random Forest Random Forest dissemos sobre ela e eu já já tivemos ela Você quer fazer Support Vector Machine? É isso! E eu vou te mostrar como você pode usar From SqLearn Import SVM E aqui Você pode te mostrar Fit Predict Fit e Predict E aqui você pode te mostrar E aqui você pode te mostrar E aqui você pode te mostrar Svm E aqui você pode te mostrar como os parameters E aqui é Multi Class Classification E aí eu vou te mostrar que Você pode te mostrar uma coisa outra Para que você tenha um pouco Para que você tenha um pouco Para que você tenha um desafio Para que você tenha um desafio Você pode fazer esse trabalho? Eu vou te dizer que você pode Você pode te ver Você pode te mostrar Aquele único que você pode me encontrar Ele é você Eu vou fazer isso. Como? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Porque é uma coisa simples. Acrição a documentação e atribui. E vocês, para vocês, vocês viram algumas coisas e atribuiu. Vocês entendem que vocês entendem. Então, vocês viram a documentação. Eu vou fazer isso. então, eu vou fazer isso. Se você não conseguiu fazer isso. Se você conseguir fazer isso, se você conseguir fazer isso? Então, você vai fazer isso. Você pode fazer isso. Deu isso. O que é legal sobre isso é que todos os líderes vão entrar em líderes e vocês vão ter tretiب O que vai chegar no top de vocês, nós vamos chamá-lo Data Scientist Ok? Eu vou falar no top de vocês, não no top de líderes, não, no top de vocês É só um um cheio, que se refere na casa? Eu vou falar no top de líderes. Então sempre estou ali em riso. Existe muito bom. É bom, tem alguém que ainda está com a pergunta? O que por exemplo, a pergunta pela próxima é a que você ganha o requisito dessa vaga para você, mas se você tiveram você perguntar sua pergunta, você vai me perguntar ela quando está se identificar. Como você acha, senhor? Aqui você pode fazer mensagem com o Banda Então você pode fazer uma realidade para fazer Kompください Então vocês podem criar uma mensagem com o Cone 3.5.5.5.5.5.5.5.5.5 4.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.0 Então você pode fazer uma realidade sobre o Cone para o Cone é como a Cone Onde você vai achar? Quando vamos entrar na banda, vamos ver o join que eu tenho aqui. Ok? Agora há alguém que tem uma pergunta. É assim que terminamos a introdução do machine learning. Apenas, nós temos mais conhecimento de algoritmo. Random Forest Decision Tree. Aqui nós temos uma coisa chamada Support Vector Machine. K nearest neighbor. Agora eu vou te dar uma coisa chamada de algoritmo. Apenas. Decision Tree. Random Forest. RF. Random Forest. Support Vector Machine. K&N. E o que vai achar é fazer um novo foco. Também não tem um foco. Naive. Naive. Ais. 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 Isso é um algoritmo. Algorithm. Ais. Ais. Stochastic Gradient Descent, SGD E aí 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 nao 3, eu vou dar para você 1, 2, 3, 4, 5, 6 algoritmos nao 3, vai ser muito bom tem alguém que tem um sôo para agora? ok, vamos entrar em visualização não, porque a coisa que não é? de não coder até coder até quando você não tinha mais um problema no coder é de uma forma simples para uma forma que você deixa fazer visualização como esse é o tipo no, é chamado acima Cboard Tablou? Tablou? Tablou é um programa que não é Python Package. Ele é usado em visualização. E, por isso, esse programa é muito bom. Se você quiser fazer um programa Tablou. Tablou? Tablou? Tablou. Onde está o link? Esse. Isso é o Business Intelligence and Analytics. Isso é o end-users. Você não é end-users. Ok? Se você quiser fazer um programa, você pode fazer um programa acadêmico. No e-mail. No e-mail. Ele é muito bom. O que é? Tablou. O Tablou. Ok? Está tudo bem? Legal. Vou botar as uma pessoa direita para ganhar bilhões? Você pode receber os resultados. Não é possível. Aqui está o preço. No. ok não, você vai usar o creator ok, mas você vai usar o acadêmico 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 tablo acadêmico ok para estudantes ou para estudantes para estudantes para estudantes ou para estudantes ok vamos voltar aqui e em relação à os quais são apenas 9 ok, data visualizacion há visualizacion na banda mas vamos usar Package de seabourn Sim Eu queria que vocês tenham ter a pena com a concepção Se tiver um sôo, então você pode me perguntar Eu queria que vocês tenham ter a pena com a concepção A maior parte do que você faça um código para você, porque você não consegue usar esse código Ok? O C-BORM é uma coisa? É uma coisa de Python Package Isso é um site para você Ok? É uma coisa de Statistical Data Visualization no Python Você pode fazer uma coisa de visualização para qualquer tipo de dados Ok? Você tem aqui um Gallery Você pode colocar Você pode colocar que qualquer tipo de arquiteto Que você precisa ter que a descrição E você pode colocar rshm E você pode colocar codos Então, uma maneira de ser como esse é o Outpost Essa é a Outpost 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 É muito especial E se vai dar uma palha para só um ouvido O Música São um bar comum Ok? O que você tem abaixo da lista Então, quando você vai ter essa palha o valor é 0 e o valor é 0 e o valor é 200 ou 300 ou assim por isso, você pode fazer um bloco entre 2 dimensões então, você pode dizer que essa área é uma área valor é alta essa é 6, não é 0, eu criei a LCD 0 mas ela é 6 ok? aqui eu vou fazer a escala de 200 para 6 aqui é muito claro que essa menção não tem mais valor onde foi quando o x-axis foi a year ok? onde é também? não é que todos os 60 ou essa menção só em a área de august, july, june ou afinal, azúcar, july ou july, august Então você pode dizer o que é isso que é a visualização? A visão é bem que essa menção para você não conseguir se pode mostrar que você pode dizer que a forma de 60 ou a tempo fecha de 57 e 60 em june july august, eu tenho mais valores para o atributo aqui eu vou colocar o código de source para fazer o trabalho então eu vou colocar o documentation para fazer o trabalho então eu vou colocar o documentation para ver como fazer o trabalho aqui é a mesma coisa, seaporn, você precisa de qualquer coisa você vai colocar o documentation ok? ok aqui eu vou mostrar o que o environment que eu vou fazer é o notebook esse é o que eu vou colocar para vocês é o texto que é o markdown cell e o code e o número 3 eu tenho 3 anuação que é o marcdown ou code ou output o melhor no tema é que o output é que o output é que o plot é que o notebook é que o jupiter é um coisa incrível é que você tem que terá um resultado é que você tem que terá um resultado e que você tem que terá um resultado e que quando você fizer o commit você tem que terá um resultado é que você tem que terá Agora vocês já sabem que aqui é o texto ou o Markdown, o código e aqui é o texto que aparece com você Ok Eu vou fazer o setup para o notebook O que você quer fazer? Packages Banda Matplot Para fazer o Plot com o Package que se chama Seaborn Banda BD Seaborn S&S Matplot Plt Esse é o texto que se chama Banda ou Banda com o Data Scientist que o Packages é necessário usar ela de uma forma muito rápida Banda Banda C S&C Banda Banda Cânt Ashu Cânt Cânt A Banda Banda França, Alemânia, e Itália é claro que é a Coma Separated e eu vou fazer aqui, que é a Coma Separated que você consegue ver com a Excel, com a Coma Separated eu coloquei link na Wikipédia que é a Coma Separation pode ser com a Coma, com a Tab ou com a Space então, a Banda pode ser capaz de terá-la com a Delimiter de forma automática, para que você pudesse aqui, no score no data set, o que você tem aqui? você tem que terá-la ação para esses boulders durante o ano, durante o ano durante o ano, durante o ano ok? todo o ano aqui, a data set aqui, o cartão aqui, o cartão aqui quem está quitar, bd read as csv aqui, tem uma oficina aqui, temos uma aniversão de uma limitação aqui, nós vamos para fazer uma coisa diferente de este modelo aqui, o cartão é o cartão a data aqui, o cartão aqui, o cartão realmente é importante porque você tem que fazer uma bitira para realizar uma limitação por exemplo, o cartão no brilho de Vamos voltar para uma forma diferente de uma forma diferente, porque tem uma história muito importante. Então vamos ver a forma diferente de uma forma diferente. O que eu vou fazer? Aqui é a mesma coisa. Arjantina, que são 6 ou 5 países. Arjantina, Brasília, Espanha, França, Alemânia e Itália. E aqui é o número 8.8.93. Arjantina, que são 5 países. Brasília, 8.8. Espanha, 13.8. E aqui é o número 8. Agora, em 23.9.93. 12,1.14. E aqui é o número 8. O número 8. O número 8. O número 8. 2. E não, é o valor gerente tanto do valor ramente se changeasta ao compliance do controle pela t料それは o melhor que vocês passam por as vezes vamos discutir com sua hydrogen na localidade foi unleja um valor rotinho como assim é o valor consumado терho de valor consumer Na visualização podemos tomar os versos sobre os Texts Então,必amos fazer o sexto looking for PLT E aí? Bom! E aí? Logo o import fog E aí? Se colocar no tamanho Aê-de-fault E aí? O primeiro O que vamos pegar Line Blot Porque tem algumas áreas E qual é a link para ser um link e a gente vai ter no arrecimento aqui o Line Plot o que eu te ensinarei? o Data é a fazer o FIFA Data Asanas Line Plot Veja como é o tipo? o que? o CS3 o CS3 o FIFA Data Aqui nós já vimos o código O código O código Aqui está o código E aqui está o código E aqui está o código E aqui está o código Ok? Ok? Aqui está o resumo. Você tem 96, 2000, 2004, 2008, 2012 todos os 4 anos. Porque você disse Parsla Date. Ok? E o que você tem? As pessoas que têm? As pessoas que têm. As pessoas que têm. Elas estão diferentes. O que você tem? E o que você tem? Que é o número de caráctas? O número de caráctas. O número de caráctas. Mas nós temos. Por isso, por exemplo, você tem que em 2012, quem está na cidade? o bolo. É o bolo, então, a ver, o bolo, que não pode usar mais locais que a gente não vai usar por um tempo externo. Então, esse é o primeiro de um bolo do bolo. Olha só o bolo o bolo Outro Outro Exercize Line Plot Eu vou colocar Eu vou colocar Eu vou colocar Ok, o que vamos fazer? Eu vou colocar Eu vou colocar um pouco Eu vou colocar Eu vou colocar Eu vou colocar Eu vou colocar Exercize 1 Essa é a competição que você vai colocar Eu vou colocar Mas aqui na Plot Eu vou colocar Exercize 1 e eu vou colocar Não vou colocar Eu vou colocar Ok Ok Vamos ver Line Charts Eu vou colocar Eu vou colocar Concept Coding Eu vou colocar Concept Coding Eu vou colocar Coding causal �� At Port E Ela se tornou streaming para o Spotify Spotify é um site para o streaming para o music, para o música E o que eu fiz? Eu fiz para o que? Para o que? Nós vamos escolher o dataset que queremos fazer com a visualização Eu vou acirar para você como é essa Ela é um dataset de esse site, que é Spotify E o que é esse site? Isso é um site para o streaming para o music Ok? Então, nós vamos nos concentrar a mais de 5 ágâne popular de 2017 até 2018 Quem são esses ágâne? Shape few Despacito Something just like this Humble Unforgettable Ok? 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 Não tem um? 3? 3? Talvez 3? 3? 5? 2? 4? Csv pode ser utilizado com eles com o Excel Ok? Vamos fazer o load para o data Aqui é o path 2.0 para o foco input .ify.csv ok? bd.readcsv Ok? Aqui é uma coisa muito importante. Quando eu tenho a data Você pode ter usado com o index.column.date e pors.date vai fazer o true o index o index o index onde você tem a pergunta? e pors. o index o index o index o index como esse, então ele foi fechado FILE PATH e você pode dizer aqui INDECS COLUMN, que é DATE, que ele foi fechado PARSE DATE, que é TRUE Veja como se vê a forma de ser A primeira vez, HED Essa é a primeira, a terceira, a terceira, a terceira, o quão E aí a terceira E aí a terceira Você pode imaginar, como é? Streaming, é uma terceira Se você tem três, e também E aí tem dois mil e três, e também Streaming Claro, aqui A forma que isso Veja que essa liga não foi fechada para ela Não tem alguma coisa ou não tem alguma coisa Ou seja, a receita Ou seja, não tem alguma coisa e não tem mais de uma imagem mas você percebe que a gente tem mais de uma imagem que a gente tem mais de uma imagem e tem mais de uma imagem se você disse que quando você disse que quando você tem um hit você tem um hit você tem um tail para ver as imagens o hit o tail e o outro 5 você percebe que você tem um streaming para todos isso é muito importante quando você tem que ver as imagens que as imagens que as imagens que essa imagem não tinha para a sua imagem se você quer ver qual a imagem mais popular do que? você quer quantos nascidos para poder você pode fazer essa imagem? não é 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 quem é mais popular para você? Dispacito ok então a primeira coisa é a primeira coisa é a primeira coisa e depois a segunda coisa é assim até quando ela era popular ela tinha 10 milhões de streaming é a primeira coisa é a primeira coisa e depois ela é a primeira coisa então a segunda coisa é que ela tinha um número que ela tinha um número muito mais então ela tinha um número mas a primeira coisa você percebe que há uma espécie o que é uma espécie? há uma espécie que aconteceu em um número e depois a primeira coisa a primeira coisa que ele tinha um número de Aaron ele tinha um número de autêntra que ele tinha um número de autêntra quando ele tinha um número um número de autêntra Seja uma ideia importante, mas você pode dar para que o tipo, não esteja em essa coisa na quantidade. Se você tiver um elemento de um elemento de ancologia, você pode tornar um elemento de ancologia mesmo, ou seja, precisa de uma agir de alrededor para o tamanho de um elemento de ancologia. Então, enfim, existe uma ideia com isso, e sim, tem um exemplo de ancologia. Então, vou dizer a você, se você é um movimento de cão de cão, o mesmo que você tenha um currículo para os ruminos na Céter, você pode ver o que você é útil para os ruminos e ter uma encerramento. Então, aqui é a primeira e toda essa é a segunda e é a segunda, mas o que é o foco? O foco do foco da Céter de FIGURESIZE, e marro do TITLE, Então, na Céter de FIGURESIZE eles vão ver o FIGURESIZE, o que tem que seriam O que é a gente que fazê-la? Sim, é melhor. Mas é o que a gente vai dar para dar a sua opção. Ok? Onde é? Onde é? Não, ela é a mesma, a 5 filha. 1, 2, 3, 4 e 5. Onde é a luna? 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 Onde é a luna da? Quando você falar que a luna da a luna e a duna haja esvastá, você pode fazer conoscox suja a luna da duna. Mas quando você faz com uma luna da duna, você pode escrever esse nome. Então aqui a luna da duna da duna. E a luna da duna. Aqui só a luna da duna. Onde é? Como? A luna da duna duna. Onde é a luna da duna. Ok? Essa é a ideia do Line Blot. É o que é o Line Blot? Nós queremos entrar no outro lado. É o que você quer ler e ver com o que você quer ver o que é o que você quer ver o Line Blot é muito bom. Uma coisa que não é continuada é o Line Blot. Uma coisa que não é uma coisa que não é é o Line Blot. O que você quer ver? Isso é o Line Blot. Não é porque é o Line Blot. Não é porque é o Line Blot. Então... É um tínico que você quer ver. Ok? É um tínico que você quer ver. É um tínico que você quer ver. Você quer ver você. Sim, sim, sim Eu acabei de fazer o streaming aqui Eu vou fazer o streaming aqui Então, isso é continuo Essa é a ideia Essa é a ideia sobre o assunto Se você tem algumas informações que não é utilizada por exemplo, em uma área de tempo, não é continuada Então, não é continuada Eu acho que é uma coisa Eu acho que é uma coisa Eu acho que é uma área de tempo É uma área de tempo Eu acho que é uma área de tempo 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 Vamos ver agora o outro O que é o Line Bar Vamos ver Vamos ver Mas vamos ver Nós vamos ver Exercise Mas vamos ver Vamos ver Vamos ver Bar e Heatmap Vamos ver Aqui vamos ver o dataset Setup Banda Matplot Seaborn Dataset 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 Até a status Dataset Autogram On Experience Norte Então den dia a dia a dia da valida Oorto de aletas Oorto de aletas Certo de aletas E onde você vai ter? Teste temos Para ser umaเลย Não quero falar onde está Eu não quero falar sobre o que é D Data set E ele não vou dizer a gente vai passar de um prazo em torno de camada para ação e aí para você? e aí 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 Sim, o primeiro é o mês Ok? E aqui é o Air Lines Aqui é o Air Lines E aqui é o Number É o Delay Quanto? Minutes Deixe-me dizer que aqui tem um Arquim O que é isso? O que é? 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 Zero O que é o que é? É que é o que é? O que é? O que é que é que é? O que é que é que é o que é que é que é algo que é o Reiki? É que é o Reiki que é um marido de la quira a caira de Esteban Quanto é uma hora a vez que é um marido? 4 horas Essa foi uma hora a criança E o Reiki 3 horas e 55 minutos Por que? Por que? Ainda não quer dizer que ele se tornou? Sim, ele tem um papel! Ele tem um papel de maçã! Ele tem um papel de maçã! Ele tem um papel de maçã! Eu só me dico que ele pode ser um papel ou até que ele seja um papel de maçã. Essa é a ideia! Como é? É porque eles têm um papel de maçã. É, é um papel de maçã! E também, se você tem um papel de maçã e encontra-se para o primeiro lugar de colocar a questão de incorporate real. Emagre o contigo. E aí? Enfale o contigo o contigo em cnsv. Agora acima de seu contigo que o contigo é o contigo para a base de os contigo do contigo. Aqui o contigo é o contigo. Acima de Cnsv. 1. que são 1. que é 1. que é 2. que é 1. que é 2. que é querem verificar os barrares. Aqui, sem a gama de jogo. Você pode fazer o print e ir rear-te com eles. Ou sem fazer o notebook sem sem usar a single statement. só que ele escreveu o Disparei, mas não é pular um variable, com o Disparei, esses As Irriders, as AASB6DL... Esse é o normal, mas o Band, quando disseram que não podes, ele vai embora, porque alguém tem 10 mil record, você pode botar uma cachinga com ela, você pode fazer uma linha de nestação ok? então você pode fazer uma linha de nestação por exemplo, nestação e 5 ok, vamos ver a linha de nestação que é que é a linha K vamos ver o delay então vamos colocar Plot Figure e colocar Size para que ele é Dimensional Plot aqui colocamos Title Plot.Title e aqui SNS para que era Line Plot Bar Plot x é FlightData.Index para XAx e eu vou dizer que YAx é o que eu vou usar? FlightData.Off NK aqui 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 e eu vou colocar Y Label que é Arrival Delay in Minutes veja essa aqui 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 1,2,12 e aqui Delay em Minutes É coz み 0,7,30 2,2,1.5,1.6 put Month 0,8,13 10 3,1 lash nu no m 2,4,7 de se divide, de 9, 6, desde o �ando da semana, 8, 5 ou 6 5 ou 6, que é a primeira semana de semana. E qual é a semana de semana? 8. 7. 1. 1. 1. 3. 1. 12. Se você não quer que tenha uma experiência no domínio, você quer que você tenha que crie sobre ele. Esse é o diferencial entre Data Science e Machine Learning. Eu vou trabalhar em algoritmo de algoritmo. Pure. Como é que você trabalha automática? Data Scientist? Não, você quer que você tenha que crie sobre o domínio. Para que você tenha que crie sobre o domínio. Para que você tenha que crie sobre o domínio. Para que você tenha que crie sobre o domínio. Então, o Heat Map. Para que você tenha que crie sobre o domínio nos espere. Para que você tenha que crie sobre o domínio. E temos que crie sobre o domínio. Porque queste fotografias estão explicadas. Para que use o Heat Map. Por que você tenha que crie sobre o domínio? Outro. A partir de uma forma como fria. E um planeta de salão. Só que eles estão se organizando. E um plano de ferro a maior criação. Espere que seja você trai a menor valor. Então, o lado também é mais do lado. E é uma coisa additione, o termínio da trânsa. Mas, o termínio da trânsa. Então, o que é isso? O que é isso? Então, aqui FIGURE DIMENSION TITLE HEATMAP O que é isso? O que é isso? E ANNOTATION E ANNOTATION E ANNOTATION E ANNOTATION E ANNOTATION os Olhe do o nosso o Linha E A 6 DL 6 DL E X . Aí visita 1 2 02 e O o o bar hoje que você tem que fazer o horário O bar aqui no jogo Tem que ter um tempo no delay e 32 Então tem que ter um tempo no delay tem que ter um tempo no delay Isso é o lão Então, o lão do fato vai ter um tempo no delay Mão é mais que a airline tem que ter um tempo? e quem é mais que a família é mais que você tem que ter um tempo no tempo? E aí é o F9 e o NK Eu vou dizer com o que é que acontece com o que acontece com o delay? Então, você percebe que as almas que estão chegando no arroba, Veja o mouse? E o arroba, como esse. É mais um ano. Quando? Em 6 anos. E o ano. E o ano. E o ano. Tem um tempo. E também tem um break aqui, que é o que é esse dia. A5 é tudo bem simples. A5? A1. 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 Ok? Ok, então nós terminamos o bar chart e o heatmap O que é que temos agora? Line plot e o bar e o heatmap . Esse segundo é o scatter plot Para você deveria saber como usar o diesen o alargo escutSO. o разгulador? o alargo de escutero 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 é o alargo de escutero Um exemplo de espetáculo, uma coisa que faz parte de uma espetáculo. Sim. Mas não há uma espetáculo. Mas imagina tudo bem. Deus te abençoe, todos. Agora eu vou fazer parte de uma espetáculo mais ou menos na base. Não, não. Esse é o jeito. Teste parte. Então é uma espetáculo de data set. Data set. Estou assim que você faz parte de uma espetáculo. ou com a escutra mais o que é o dataset? insurance insurance charges charges você sabe o charge? não não ok a coisa que vamos ver para ver se se você pode entender por que algumas clientes pagam mais que os outros master por complicated Black 3535 por это fabricantes ok é é Sim, não é um bom. Quanto é você? 21 anos. Você pode pensar com a Porsche? Sim. 21 anos. Então é um bom trabalho para fazer uma coisa maior. Então você quer que você tenha um bom trabalho. Eu sou um bom. Eu sou um bom trabalho. Eu sou um bom trabalho. E não é muito bom. A partir da fonte, você está a criação de mais ou menos? . O que você vai fazer? . . ... O que você vai para fazer com vocês? e o corniflex 8 anos, 6 anos 8 anos 8 anos 8 anos, a gente trabalha com a roupa e as coisas não é muito bom com o cheio com o cheio você é o cheio e o cheio você é o cheio você é o cheio quem é o cheio o que você tem aqui? nem ninguém tentou assim? se você se machina e eu não me machina então é que o que é 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 o que é? é que é o que você acha que é uma vez que você fica se o que é o que você regarding a vida é que é o que você segue ou seja, o que é o que é o que é? é que é importante, então você vai ter dinheiro a melhor Eu trago Então eu vou mostrar para vocês o Plots Porque essa coisa vai mostrar para nós na descrição Então, a descrição é sobre o têmino Aqui nós já fizemos Aqui a camada de camada 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 Como é? Como é? Como é? Como é? Como é? BMI Como é? BMI Body, Mass, Index Você sabe isso? Body, Mass, Index É o ROLE Ele se chama índex Para o gênero Comurte o gênero Para a cêna Como é? Pois é Se é que é um dia Se é um dia Se é um dia Se é um dia E você deve ser um dia A partir de uma duração Se fosse um dia Porque isso significa que você é a mais ou a mais? Sim, sim. Sim, sim. Tem uma relação com a alimentação? Vamos ver como isso. Então, você é a mais ou a mais? Você é uma pessoa que você tem que é um senhor que é mais? Sim, sim. Você tem a família de bebê ou não? Não, não. O region, onde você tem? o que vocês acham? é o pessoal que vivem no final da área tem problemas ok 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 aqui nós vamos fazer plot scatter plot e vamos colocar x-axis o que é? vamos ver a relação com o BMI com o chargers vamos colocar o x-axis BMI e o y-axis vamos fazer o plot e vamos ver dois dois aqui no Y BMI e aqui no Y o chargers e aqui no Y o 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 Porquê é que você chancesando que os pacientes tenham mais Ele tem que verificar as duas das duas 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 e duas 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 Nein Veja a documentação. Se você enxerar a Armando, confiar um dinheiro, você adquirir mais um trabalho, você pode trojar você. Tirei você adquirir um dinheiro? Você adquirir um dinheiro? Não! A liga? Na c Strength Benefício Mocê A liga? Não, não é a Europa Na Europa Southe Qual é a Europa? Agora vamos fazer a regressão para dois dois são esses? sim vamos fazer a regressão vamos fazer aqui depois de escutar o bloco, o que vamos fazer? o M o que é o linear regressão é que é o multiple plot para o PMI e o charges que é o Y e o u é o smoker e essa é a data de esse tipo vamos ver como é que é o tipo é uma coisa que tem é uma coisa que tem não é possível aqui o PMI o PMI vai aumentar até mesmo se não fossem mais mas se fossem mais se fossem mais porque tem dois aspectos para o risco é que a empresa vai virar e 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 vai virar também e vai virar e vai virar também tem dois tem dois tem dois temos personagens não tem dois que tem um car ou que tem dois Eu tenho que colocar o que tem de ação este número de 10 docento até 70 docento Vai virar 70 docento Ok 7 docento, vai virar 5 docento, vai virar 7 docento Isso é 0,5 docento Isso é 0,5 docento Aqui não vai virar, não vai virar Isso não vai virar essa E aí não vai virar como você achou que tem que serão a sua 7 docento Não vai virar Então você vai fazer o Interpolation Então você vai fazer o que é que você vai fazer o valor aqui e você vê o valor aqui, é mais uma coisa como esse, e você vê que é mais uma coisa de nestação entre os dois linhas O que é isso? Ok O último tipo é o Swarm Swarm Plot O que é o Swarm? Swarm significa Serb Serb Sim Veja como se parece? Como os camisos Ok Aqui o Swarm Plot Onde você vai dar o X O Y Onde você vai dar o somente Para que nós fizemos o Smoker E o Changes É a primeira vez que nós fizemos Então vamos dar o que você vai dar o somente Como se parece O que é os camisos Aqui Aqui É o Scatter Você pode ver como o Scatter Então Aqui O Smoker é sim ou não? Aqui você vai ver que o sim O Pai O Sardo O Sardo O Sardo O Sardo O Sardo O Sardo E aqui todos são as pessoas que têm um gato dentro do que eu escolho, você verá que tem um gato, você verá que tem um gato, você verá que não faz um gato. Vocês já estão fazendo um gato. E quem você quer fazer um gato? Isso é um gato. É um gato, E aí você vai ver que o gato, é um gato. E aí você vai ver que é um gato. Essa é um gato. um Plot Distributions Vocês acharam a distribuição și seIC étaient diferent débago dnst distribution Temos, essa é a iris o dataset essa é a iris Essa é a iris Ela é a iris Ela é uma geldinha outra são Cytosa Iris Iris Cytosa VersiColor Virginical Você como humano Você pode me ajudar a mudar de você É claro que há um equilíbrio Não Você não sabe se você pode me ajudar a mudar de você e você É claro que, você não sabe se você tem que me ajudar a mudar de você Não sabe se você tem algumas vezes E é claro que, você fica bem Não, é claro que há o debate Não, é claro que, nós todos sabemos Se você não sabe se você pode me ajudar a fazer um problema E não é de forma que você não sabe se você tem alguma coisa Pode vir você para pensar em algo Não é apenas um encontro Não, não é um exemplo Não, não, não É um exemplo Isso mesmo Sim Ok Não falamos ni sobre isso É a primeira vez que temos também um olhar para o mais sobre её Você vai fazer ake Making Algumas. E nós temos a pensar bem Comprar que ela é o primeiro não é iris mas esse iris não é uma forma de vermelha você tem data para ver essa tabela como essa você tem 4 atributos seibull length, seibull width beta length, beta width 4 atributos e o no citosa ou versicolor ou o que? label . Numeric data e o target é numeral não é numeral um aqui a class se chamar ele esse é nome, ok? o class atribute pode ser Numeric como o exemplo Numeric como price como charges como vimos score Numbers ou pode ser Category ou Nominal Nominal é que o é que o é que o é 3 asmaques como Cytosa Versicolor O que é o nome de Zahra? O que é o nome de Zahra? O que é o nome de Lotus? O que é o nome de Zahra? Versicolor 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 e Virginica 3 Ou ou por exemplo um este Iris por exemplo student grade ou 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 a ou a plus ou b ou a plus ou a plus ou pode ser ou pode ser ou pode ser por exemplo OPEN ou pode ser ou pode ser ou pode ser nicidade varias ou pode ser aqui ou pode ser LOCK Agora. Você pode fazer o diploma. Agora temos que fazer nome, nominê ou categoriais. Ok? Então, como você acha? Você pode deixar ele como ela e pode fazer encoding a Arqq Essa é a questão que vamos ver no Intermediate Machine Learning Você pode deixar ele para o Arqqq Veja o Histogram Aqui é o SNS Dist Plot Aqui é o Line Plot Par Plot Heat Map Dist Plot E o Scatter E o Regression Aqui é o Beana Que esse Attribute E o QDE E o QDE O QDE O QDE O QDE O QDE Density Estimator O QDE O QE O QDE O QDE O QD O QDE O QDE O QDE por favor. Então, não se vai fazer Estimation. Se você tiver True, você gosta de colocar como o melhor, como você usa o melhor. aqui você vai ver a sua imagem quem você vai ver? esse é a imagem esse é o somente o que pode ser relacionado com essa imagem é o somente é a imagem Fogo do quadro. Fogo do quadro. O quadro. O quadro. O quadro. Então, de uma vez mais ou menos, tem 50 quadro. Como você pode fazer? . . . . . . . . . E pode dizer que o ponto de batalha vai ser um ponto de 1 a 2 ou de 3.5 a 7. Então, você pode ter uma vez que essa é um ponto de vista mais claro que não tem um ponto de vista em este ponto, em este ponto. Então, eu vou dar um ativamento para que você tenha um ativamento para que você tenha um ativamento ou um ativamento Aqui o histogram com o gaussian é um ativamento que é um ativamento para que você tenha um ativamento que você tenha um ativamento de 3.5 e o que você tenha um ativamento para que você tenha um ativamento que os números como esse e o que você tenha um ativamento de 4.5 e o que você tenha um ativamento para que você tenha um ativamento Agora, eu posso chamar o de QDA que é o Density Estimator como Gauss, que é o 2D que eu faço o SNS Joint Plot aqui é o SNS Joint Plot, o que eu te dou? o modelo, que é o que eu te dou, que é o X e o Y o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E e e o D E, imagina como ela primeiro, ela está aqui, folha I assurada como é o Z, ela esta lá e o x, ok? o X achiunse عنido antes dela, que é isso antes de春, essa ing village no paba de rar, ela é o com isso como ela, eu sandarreia a somente, ainda não alanda o usam o zero, o te bloom em três três quatroлыis, Jesus aparece aqui e no pestao, que éỉeno, que é o Então você poderá fazer um retorno de td plot para fazer um retorno para um retorno para ser um retorno com o retorno. Para isso aqui como você pode dizer que esse retorno a t-d plot é um retorno com o retorno. é mais, é mais, é mais. É mais, é mais, é mais. É mais. É mais. Então, você pode dizer que a maioria das árvore é a partir dessa parte, é que vamos pegar esse ou esse? É isso, é isso. É isso, é mais, é mais. É mais, é que a maioria das árvore, é que a maioria das árvore é 4.5 é aqui, é que é a maioria das árvore e a maioria das árvore é 3. É isso, você pode dizer que é a maioria das árvore é que você pode usar o tipo de árvore. É isso, é isso. Eu posso dar um aloão para o tipo aqui, como histogram, você pode ir para distribuir a plot, distribuir a plot, distribuir a plot então, eu vou dar um aloão para todos e eu vou dar um aloão com esse tipo de árvore. E isso é normal distribuição. Ok? Então, distribuição é isso. E aí é isso, . 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 com uma spike, isso é a trinta e a relação entre as atributos e a relação entre as atributos o que eu escolho? é o Bar Chart. e o Heat Map. e o Scatter Plot. aqueles 3, é o que você encontra entre as atributos x-axis e y-axis z-axis vai escolher atributos para um atributos e vai escolher para um atributos e vai escolher para um atributos distribution Distribution é possível que você possa ver como Histogram e você pode fazer 2D Plot para que você possa se juntar por isso é o que você pode ver como você pode escolher o Plot tem um site deixa eu ver esse o 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 e o teste é o teste é o teste o teste o teste o teste ele vai pegar um teste esse é o teste quando ele vai virar o teste A E como nós falamos, nós vamos fazer 10 model, model 1, model 2 e model 10 No final, você vai fazer um average para 10 model, sobre isso Por isso é que você vai fazer um treino em todas as beias e testes em todas as beias Essa é a mais importante que você vai fazer testes em todas as beias Mas eu vou falar sobre o modelo 1, se eu tenho um gizinho para o Train e o Test, não, não é que não é o Test. Então, o modelo 1, eu fiz o Test na F10, F10, é o Test. 3. 4. 5. 6. 9. 7. 10. 10. 10. 10 tijára 10 tijára não é 10 tijára pode ser a size pode ser 5 cv ou 3 cv e pode ser que você possa ver ela é uma técnica essa é a técnica e vamos ver outra maneira que uma forma de competições é o postings a gente tem mais que é o método a gente pode ser o método ou o método e eu vou fazer nata eu vou fazer o postings ou tessinha ou tessinha para o método para o método o método como é? o método o método é o método o método é o método E a última coisa que eu vou falar sobre o intermedio, é que alguns erros que fizeram a data science, são a maior coisa do que a gente vai falar sobre isso, então eu vou falar sobre isso para que você sejam bem? Ok, então vamos ver o primeiro assunto que é o Missing Value, como é que a gente vai fazer com isso? O que é o Messing Value? Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Por exemplo Por exemplo Eu tenho 2-Bedroom E não tem uma quantidade de tamanho Não tem alguma informação Não tem alguma informação Ou por exemplo Por exemplo Você tem um survey Que é o Establanca E tem um sônia sobre o Income Você vai te pedir para você Eu vou te pedir para você Eu vou te pedir para você E você tem um survey E você tem um sônia Se você quiser Eu vou te pedir para você Eu vou te pedir para você Então O Messing Value Não é possível Que tem alguma coisa Ou que as beánais 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 Então Essa é a questão É a questão O que nós vimos É que nós fizemos DROP para o Column O que é o Missing Value Ou que por exemplo Eu tenho um dataset O que é o Bid Não é para o Column Ou para o Rho Não é para o Column Ou para o Rho Ou para o Rho Ou para o Option 1 E nós fizemos DROP para o Column Ok? E nós fizemos DROP 2 Column O que é o Bid E o Path Ok? Então O que é que Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Então nós fizemos DROP Então nós fizemos DROP Para o número Eu tenho 10.000 Rho Você pode achar que eu tenho Rho 1 E só tem Missing Value Você cortou o C 역ino para o Memorador Não Tem que eu tenha porque ele tem que serão a ser doar e eu tenho informações de casa e a maioria dos guardas não são escolas e eu vou colocar o motor eu tenho uma presença de informações para uma mensagem para o perfil e não é possível então eu vou ver qual é o motor e eu vou colocar o motor e eu vou colocar o motor então eu vou colocar o motor Nós usamos o que está disponível aqui. O que é o nosso micro perto? 1, 2, 3, a 6, score de 6, com 2, o que está derrindo. 8. O que significa que é certo? O que significa que é o que é o seu micro perto? Digo que é o meu micro perto. A qual é que é o meu micro perto? Então eu vou colocar o nosso micro perto não. Será que é uma composta? É uma composta que dá um outro somente para um exército para um exército que tiveram a se sentir Messe com a coragem É que você sai um exército ou um exército por causa que você tem um exército ou você faz um exército com um exército ou com isso que o exército é um exército Exército mais bacana Ou você sabe um exército Meskite Ou você precisa que você se transforme Mas você consegue entender? Se você consegue se transformar com o fioo Então você se transformar com o fioo Acrom-tido com o fioo Acrom-tido com o fioo Acrom-tido com a fioo Acrom-tido com a fioo Acrom-tido com a fioo Ela é certo, não, ela é possível Para você não tiver um fioo Acrom-tido com a fioo Então, se você for a plot para esse attribute, e achou a lei de apósito, e achou que a lei de apósito é muito importante, não é muito bom. Mas se você for a norma, que a lei de apósito, é maioridade de apósito. Ora, a lei de apósito, nós precisamos fazer o quê para o título. Cją que nós precisamos fazer o que nós precisamos fazer o que é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer o que nós precisamos fazer o quê. Eu vou fazer o que eu acho que eu fiz esse que é o que eu tenho. Outro. Sim, eu faço FULL por MEAN mas eu adicionar um atributo muito mais um atributo, atributo que é um atributo a que você acha que existe um valor de missing Eu acho que o atributo é um atributo aqui? Er disculpa, aí é intratido. Se você forjar uma também uma ordem de acordo com isso que quando você come e muda a temos um atributo a miss here, pois ela pode virar umaSu. Se você fizer um plano de bloc para o clube, você pode fazer um plano de bloc? Pode ser que você tenha feito um plano de bloc para dizer que onde não tem o problema de bloc, você pode fazer um plano de bloc. Ok? Claro, aqui há exemplo para o Malburink Housing, aqui eu vou colocar o Train e o Test, essa é a target que eu tenho, como você. Aqui eu vou colocar o Function, o Helper Function, que é que ela vai dar o Main Absolute Error para todos os tipos, e eu vou colocar o Solop, o Solop que eu falei antes. Quantos esloub temos anteriormente? 3, Drop, Imputation e Extensional Imputation, e o que é que é que é que você pode fazer agora? Você pode pensar que é um esloub é melhor do que esse? Não, a é a sua técnica que te mostra. Então vamos fazer 3 model, vamos fazer o Me and Absolute Error e vamos ver o Me and Absolute Error. Então vamos fazer o Me and Absolute Error. Aqui vamos fazer o Drop para Column que tem a Missing Value. aqui nós vamos nos dar a colômbos que você já está usando o missing como é que nós vamos nos dar a colômbos e deixe-me dar a colômbos aqui nós vamos dar a colômbos se você já tinha dado a colômbos este colômbos é NULL qualquer pessoa tem quem? essa é a colômbos então ele vai dar a colômbos com certeza não vai dar a colômbos então eu vou colocar aqui como você está pequeno que você tem aqui você tem aqui por exemplo true false 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 assim e aqui e aqui não vai dar a colômbos e aqui também true e aqui depois false não vai dar a colômbos não vai dar a colômbos não vai dar a colômbos porque isso é um built-in function para o x para o x que se você tem um 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 próprio tê-fei tê-fei não vai dar ao tê-fei todos são todas as tê-fei 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 Se você conseguir ser salah, ou se eu já ou menos alguém, fala em verdade. ическихgãos se você poderá Katar Tuchem ** masSeria06 É verdade um erro Você quer dizer que eu quero um 0.1. True. Não tem. Existe um erro no falso. Falso. Ok? Como você já faz isso? Como você faz isso? Eu vou dizer para fazer esse falso. Eu vou dizer para essa falso. essas falso são esses falso. Eu vou dizer para fazer esse falso. pelo menos, se pudesse dizer um texto que era true, desde que não encontrou um texto que era false , questo é a chamada de any. All, a dependency meio que eu queria que todos eles seравnçarem. Se um texto foi false, não, se torna false. Essa é uma coisa que você tem no número de Python. Quando você soar um texto com todo um índex aqui, com o índex termino de null, . é o que é a função do ou false? e diz ele que... é o colum with missing attributes não é isso é um chão de de pé... você tem que te dizer as marinas porque aqui é x-train.columns é do que você se torna as marinas e minha lista aqui é as marinas que... você tem que atdownê o em missing values mas o que a gente faz? Então, aqui, se transformar em DROP, e a linha de AX, que é a reúna de AX, que significa que a reúna AX é um chamado de DROP, e a ligar para o DROP, e a ligar para o DROP. E a ligar para o DROP, e a ligar para o DROP, e a ligar para o DROP, que é o DROP, e a ligar para o DROP, e a ligar para o DROP. e aqui na Validation Se você achar o mean Absolute Error como é? 18,000 ou 18,000 183,000 Esse é o primeiro approach como é? 183,000 Veja o segundo Imputation Como é o imputation? From Asculine Impute, Import, Simple Imputer Eu tenho mais de forma para a estabilidade Deixemos agora Simples Aqui nos mostramos object Aqui nos mostramos object Aqui nos mostramos object Aqui nos mostramos E aqui nos mostramos Imputed Xtrain O que você faz? Eu mostramos pdDataFrame O que eu mostramos? Estarizou o object . Fitt transform E mostramos xtrain O que é? O que é? O que é? Transformation É que você quer que você transforme o dataset para transformar O que é a outra? O que é a outra? O que é a mesma? O que é a mesma? O que é a mesma? É sim É sim, é sim O que é o que é a transformação é o que é a transformação entre os datasets . 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 A imputação, o que ele fareia? Mas a seguir a Rosemar das set para as Columns. E eu quero que ela. Se eu reejeißar ela. Então podemos dizer que, impute Xtrain.Columns. Nós chamamos ela de onde? Taxa. Sim, para baixo. Neste jeito. Sim, behavioral. E saber mais o absolute Error. Certo, quantos havia aqui? Mere que era? 188, como se tornou? 178, é melhor ou não? É melhor que nós vamos nos interagir com o Missing Value, deixe-me de frente, nós vamos fazer o Train and Test, a data set é um mistério, então o Test não é um mistério, ok? Ele me dá uma criação de uma criação de um vídeo para o modelo, Se você vê a opção 3, o que é o que é feito? Na opção 3, você está na opção da Attribute, onde tem o que é missing? Vou colocar a palavra True Vou fazer uma opção de Trane, como essa Deixa eu te dizer, se você colocou o x train plus, você faz o x train, você faz o reference. Então, se você está fazendo aqui, você vai fazer aqui. Então, você quer uma nusca de valores e colocar o reference, você vai fazer .copy. Eu acho que você tem alguma coisa como esse aqui no java. Não, porque ele tem no java. Por que? Tem no java.copy. Tem no java. Eu tenho 10 anos, mas eu lembro. Tem no java. Tem no java. Tem no java. Mas eu vou fazer o mesmo tempo para fazer o mesmo tempo. Você vai fazer o mesmo tempo para fazer o mesmo tempo. Você vai fazer o mesmo tempo para o mesmo tempo? ceğimum homem Ether 9 Faz valer aquilo mesmo Pel を selar assar com follow o mesmo tempo para fazer 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 a moda de funktioniert. como o Dictionary é melhor. 1 quando você faz Gose e o que significa? O que é isso? Não existe esse attribute? Se o Dictionary não existe se o que acontece? O Dictionary é melhor Esse é o Dictionary esse é o Dictionary assim como o Dictionary tem uma coisa que você tem que se você tem de se ter lidar com ele aqui você vai perceber вже colomb Plus employmos colomb 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 Communion hecho Associates yes no Defini Lament date O que é a verdadeira que está aqui é o mesmo E é o caso de validar E depois de fazer a imputação, o que é o mesmo, o mesmo que a opção de um instante a mean E agora que a opção de um instante a mean, nós já fizemos uma nova opção de uma opção de um instante a mim, não colocou a imputação, não colocou a instante a mim. Vamos ver com a mensagem, para que asumas columns, eu vou fazer isso para essas estrelas. Vamos ver a mensagem absoluta error. 178 e 927. Não, não é a mesma coisa, mas... 178 e 166. E aqui? Isso é mais. A mensagem é melhor. A mensagem é melhor. A mensagem é melhor, mas a mensagem é mais mais. É um pouco mais mais. A mensagem é melhor. Ok? Deixa eu pensar em que o classifier é o que eu tenho aqui? Não é mais mais. É assim que o classifier é. Aqui é o classifier. É o random forest. Não é o classifier é melhor. Não, existe o classifier é melhor. Não, é isso que é o classifier é melhor. É o classifier é melhor. Mesma, por exemplo, o classifier é o classifier. Sem dúvida, tudo é o classifier? mas não existe a Missing Value, mas ele, com relação à ele, é adiante a Atribute de esse tipo, é claro, não é Error, é que ele vai dar conta de Error em alguns exemplos, mas a diferença não é muito grande, mas o que eu vou fazer é que, é que ele pode aproximar 3, em algoritmo de outra forma, que ele vai achar melhor e melhor, não é necessário que ele seja o melhor ok agora depois que eu vou fazer aqui eu vou fazer isso porque o imputation é melhor é melhor do que a drop Por que o nosso agosto? Approach 2 A melhor resultado do que o pronto 1 O que eu vou fazer? Quantos patroa de 10000? 10864 E a colom? 12 A colom? Queremos ver o colom? Aqui temos o shape, o que é o shape? O que é o dimension? Eu tenho 10,864 por 12 colom Para os 12 colom, nós precisamos pegar alguns deles em missing Como nós precisamos pegar eles? Missing, Val, Count by Colom Nós fizemos essa parte do loop Nós fizemos os attributes que são Null Nós fizemos essa parte do loop E depois fizemos o print se o sum é maior do zero Porque os attributes que não tem o valor do missing O sum é zero Então você pode colocar o sum é maior do zero Quantos atributos que temos são 3? São car, building area e year built O car é que é 49? 49? 49? 49? 5,000? 10,000? 10,000? 4,000? 5,000? 50,000? 10,000? Olha só, se você for 1,000? 3,000? Se você for 1,000, o top é uma série de asis? 6,000? 5,000? 4,000? 5,000? 5,000? 5,000? 5,000? 6,000? 6,000? 8,000? 5,000? 5,000? o columb se derrubar mas essas reportagens devem ser muito importantes no chão de деньги não é só isso no chão de dinheiro no chão de dinheiro é certo eu vou mostrar porque é o o remunerado ou o amputation é o que ele permite dizer que você vai ter muito tempo se você acessar com o drop Essa é a forma de fazer o que você está fazendo o que você está fazendo? Certo? Sim Tem uma forma de estimar o que você está fazendo o que você está fazendo Há uma maneira de fazer a Estimation para a Estimation para a Distribution Então, eu vou fazer isso apenas para fazer isso Por isso, essa é a maneira de fazer a Estimation Quando fizemos a Import Ele é um simples imputation Onde é a Import? Simples Imputation Simples Imputation Ok? Como é? Isso é import Não, não, isso é import import есть firo é import 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 Então, vamos aprender a melhor forma de texas de saberes. Vamos aprender mais de algoritmo, vamos trabalhar com os parametros. Vamos trabalhar com a Missing Value, isso tudo vai ter de texas de saberes. . . . . . Ele tem um exercício aqui para o Missing Value. O fico é a mesma coisa. O fico é a mesma coisa. Ele diz para você. Dê-lhe três cenas e dar o número absoluto errado. E diz para você. O número é o número é. Ok? Quando você chega em um dia? Um. Um. Deixe-me o seu trabalho. Então, se você chegar em todas essas tarefas, você vai fazer 5 ou 7 carnais, então você vai fazer todas as tarefas que você vai fazer. Ok? Então, você vai fazer esse exercício número 4. Essa é a próxima vez. a gente tem três trânsito para o alentamento do Missing e tem três model e o cê-tá que adiciona o min absolute error e o cê-tá que é mais fácil é importante porque as vezes vocês vão jogar três passagens e o random state Você será devolvido esse exercício? Sim. Aprend-me para a exercício. Quer eu não perder o exercício? Eu perdi-me o número 9 e 10 até o mais 15. 10. Então, você tem uma coisa que eu fiz o meu perfil, então eu fiz o perfil do meu perfil, eu escolhe o perfil do meu perfil. Eu vou fazer o perfil do que fica em cima. Sim. Ok. Nós, praticamente, estamos chegando ao terceiro Intermediato. Deixe-me desistir aqui. Deixe-me desistir aqui e deixe-me desistir o próximo. Este é o seguinte. 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 Este é o seguinte.